Hacker Slot 2.0, o pessoal tem perguntado muito pra mim se vale a pena, né, adquirir o Hacker Slot 2.0, afinal de contas, eu faço parte de um grupo aí que nós testamos o dia todo, né, esses slots. E eu vou te revelar aqui mais sobre o Hacker Slot 2.0, então fica comigo aí até o final, só que nem tudo são flores e eu tenho um aviso bem importante pra te passar. É um vídeo curto, mas eu vou te explicar direitinho. Bom, ah, e antes que eu me esqueça, tá? Eu tô deixando o site oficial do Hacker Slot 2.0 na descrição desse vídeo, mas deixa eu te falar mais. Tu gosta do joguinho de slots? Tu gosta de Fortuny Web, de Fortuny Tiger, Fortuny Ox, como eles chamam, jogo do Tigre, jogo do Ratinho, Aviator, Minus, qualquer jogo aí? Primeiro eu quero te dizer que todos esses slots aí, né, não depende de sorte ou azar. Olha o que eu tô te dizendo, tu pode estar com toda sorte do mundo, entenda isso. Pessoal, essa é a diferença no mercado de slots, dos joguinhos, Fortuny da Vida, aí todos que tu imaginar, Aviator, mais, que ganham e que perdem. Eles têm inteligência, tiveram inteligência emocional pra entender o mercado. Pra te ganhar, tu tem que ter estratégia. Tu tem que saber que toda casa de aposta e todo jogo, claro que eles não vão botar pra perder. Eles têm uma inteligência artificial por trás, tá? Entendeu isso? Bom, isso já é um divisor. Quando tu entender isso, agora tu vai entender que tu precisa de uma inteligência artificial de um bote. E nessa hora eu vou te dizer que o Hacker Slots 2.0 é uma das maiores assertividades do mercado no momento para os joguinhos, Fortuny Tiger, Aviator, Mines, Fortuny Web, Fortuny Mouse, não importa. Todos esses jogos, o Hacker, tá? Slots 2.0, ele tá com a maior assertividade do mercado. Então, tu entendeu que tu precisa ter algo a teu favor, senão é obviamente que tu vai perder. É assim que os grandes players do mercado não só começam a ganhar nos slots, como começam a escalar os ganhos, né? A gente vê aí que tem pessoas mudando de vida, ganhando e a gente não entende como. Primeiro, tu tem que ter inteligência emocional pra entender e entender que tu precisa de estratégia, seja ela qual for. E no momento eu tô te mostrando aqui o Hacker Slot 2.0 que tá com uma das maiores assertividades do mercado. Agora, nem tudo são flores e tem as cópias dos sites enganosos, então é isso que eu preciso que tu se atente. Pra ser o Hacker Slots 2.0, tu tem que adquirir o link oficial e eu tô te deixando fixado no primeiro comentário desse vídeo e na descrição, tá bom? Até mais!